Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês. Então galera, no vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Por que é um vídeo especial Alex? Por que? Mano, eu fiz uma coisa assim que eu queria ter feito há muito tempo já. Que pra quem não sabe, 2020 agora não é um ano muito bom né, pra ninguém. Porém no meu canal do YouTube foi um dos melhores anos, um dos melhores anos mano no YouTube. Mano, esse ano, cara, eu conquistei tanta coisa esse ano por causa do YouTube. Muita coisa legal aconteceu aqui no canal. Então, nesse vídeo você vai acompanhar hoje um vídeo muito especial. Por que eu comprei um iPhone pra minha mãe e dei AirPods e dinheiro para o meu padrasto. Então mano, foi um vídeo bem legal. Eu fiz tipo uma zoeira. Uma zoeira não mano, mas foi tipo uma trollagem tá. Eu falei pra eles que eu queria gravar um vídeo com eles, tá. Foi tudo surpresa, foi tudo armação minha. Ninguém sabia de nada, somente eu. Então eu fiz uma surpresa pra eles. Eu fiz o seguinte mano. Eu falei assim. Hoje eu quero gravar um vídeo com vocês. Eu vou fazer um vídeo fazendo perguntas e vocês me respondem. Então, eles aceitaram a proposta do vídeo. Porém, eu fiz algumas perguntas pra eles galera. Porém, na pergunta final que eu fiz, foi a pergunta que deu resultado, né. Que era a pergunta que eu iria dar os presentes para eles. Então foi muito, muito legal. Foi muito, mano. Foi top gravar esse vídeo. Curti bastante. Então, eu peço pra você, humildamente, deixa o like nesse vídeo. Deixa muito like nesse vídeo. Vai me ajudar bastante. Então, isso me ajuda muito. Deixa o like, se inscreve no canal. Acompanhe logo galera. Vai tá rolando vídeo na tela pra vocês. Do vídeo que eu fiz, tá. Da trollagem, né. Dei iPhone pra minha mãe. AirPods para o meu padrasto. E dinheiro eu ainda dei pra ele. Então, foi um vídeo muito legal. E o mais interessante de tudo. Eu comprei presente pra eles no dia do meu aniversário e do meu irmão. No dia 9 de agosto de 2020, foi o dia do aniversário meu e do meu... Do meu... não, tô até bugando. Foi o dia do meu aniversário e do meu irmão. Pra quem não sabe, eu tenho irmão gêmeo, tá. Então, a gente fez aniversário no mesmo dia, obviamente. E eu resolvi comprar presentes ao contrário. Em vez deles me dar presente, claro, eu recebi presentes. Porém, eu comprei um presente para os meus pais. Então, foi um vídeo trollagem muito legal. Então, é isso aí galera. Esse aqui é o vídeo de hoje. Então, acompanhem aí na tela. Vai tá rolando pra vocês o vídeo agora. Dessa trollagem muito top. Então, como eu falei, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal, beleza? Então, vídeo na tela pra vocês. Da trollagem, dando presente para os meus pais. No dia do meu aniversário. Beleza? Bom pessoal, tô aqui com o vídeo que vocês pediram. Que é o bate-papo entre família. Então, vou tá fazendo uma pergunta para os meus pais. A minha mãe e o meu pai Drasto, né Pinto? O apelido dele é Pinto, né? Ninguém sabe, hein? Posso falar, né? Eu posso. Pintinho amarelinho. Tá. Vou fazer umas perguntas pra vocês e a gente vai bater um bate-papo, sabe? Não precisa ter vergonha, vamos conversar. Eu não tenho vergonha, pode filmar. Tá bom? Tá. Vocês querem responder junto ou eu peço pra cada um? Eu não respondo. Não, pra cada um. Ele vai ter que responder, né? Ou pergunte e vocês falam junto. Tá. Pergunte e vocês falam junto, tá? Tá, pode ser. Tá. Primeira pergunta é... Qual o maior sonho de vocês? Meu maior sonho é ser dona de casa. Ser o quê? Dona de casa. Só isso? É, várias coisas. Tipo? Tipo ver tu e o Mano Ben. Eu e o Alan Ben. Você na vida. Tá bem. E tu, Pinto? Vê a família feliz. Deixa eu pensar agora. Tá, vou fazer uma pergunta. Deixa eu ver. Eu não me lembro direito, né? Eu não anotei no papel. Eu pensei ontem de noite no vídeo. Deixa eu pensar. Tá, a próxima pergunta é... O que vocês acham dos meus vídeos na internet? O que vocês acham disso? De gravar pro YouTube? Eu acho uma boa ideia. Uma boa ideia? Vai ser um famoso um dia. Vai dar uma vida melhor pra mamãe. É, mas já tá dando certo, né? Sim. Porque hoje em dia eu ganho dinheiro com isso já. Tá bom, né? Eu fico feliz, Pottinho. Tá? Eu fico feliz. Mas eu começo a gente brigar bastante, né? Sim, mas faz parte, né? É. Muito no computador. É. O que tu acha disso, Pinto? Eu acho bom. Acha bom? Eu acho bom. Tá, tem mais uma pergunta que eu queria fazer. Deixa eu ver se eu lembro. Ah, é uma coisa, tipo, de antigamente, quando os pais de vocês eram vivos. Tipo, no dia do aniversário... Tipo, no dia do aniversário de vocês, o que vocês mais esperavam? Eu? Presente? Presente, é. Presente? Sim. Então já aconteceu, tipo... Como é que eu posso falar? No dia do aniversário de vocês, vocês... Dá um presente, tipo, pra mãe ou pro pai? Não ganhar presente. Vocês compraram um presente. No dia do aniversário de vocês. Não, nunca aconteceu. Pelo menos comigo. Hã? Pelo menos comigo, não. Por que não? Porque... Como é que eu vou dizer? Sei lá. É que é difícil isso acontecer. Eles davam presente pra mim. Tipo, como é dia do aniversário da pessoa, o certo é a pessoa... A gente espera ganhar presente. É. Não tu dá. É isso aí? Não eu dar presente. Eu dou quando eles têm aniversário. Sim. Entendi. Tá, agora nesse vídeo eu queria falar uma coisa pra vocês, que eu tenho um presente pra vocês dois. Entenderam? Sim. Não, mas é nada demais, é só uma lembrancinha. Sim. O que vocês acham disso? Ah, vai saber que presente é. Não, não é nada demais, é uma coisa assim. É só pra terminar o vídeo. Essa é a ideia do vídeo, entendeu? Um presente pra mim? É. Já me deu tanto presente, nem sei. É, pra mim também. É a mesma coisa. Tá, então eu quis dizer que hoje é nosso aniversário, né? Meu e do Alan. Sim. O Alan tá aqui no canto, só que ele não quer aparecer no vídeo. Eu posso gravar? Vai aparecer, sim. Hã? Vai. Posso? É tão legal o Alex fazer isso. Tá, vou gravar. O Alan e a namorada dele estão aqui do lado, eles não querem aparecer no vídeo. Mas eu gravei, então... Tá, isso eu queria falar. Tenho um presente pra vocês. Mas é nada demais, assim, é uma coisa bem simples. Então eu vou pegar o presente e vou gravar pra vocês. Quer dizer, eu vou gravar dando presente. Pode ser? Tá. Tá bom. Vou pegar o presente e vou gravar pra vocês. Eu vou gravar pra mim, Alan. Vou conseguir segurar. Só deixa eu ver qual é qual, pra não me confundir. Mas hoje não é meu aniversário, não é meu. Eu sei. Claro, ele sem dia dos pais, né? Sem dia dos pais? É. É que sem vocês o aniversário não ia ter graça, né? Ah, é. Isso é verdade. Tá, deixa eu ver qual é que é que é que é. Tá, mas é uma coisa... O bispo já vai saber o que é. Porque ele já viu isso, mas eu quis dar pra ele. Tem mais uma coisa também, um bônus. Deixa eu ver aqui. Esse é o teu. Esse é o meu. É. Pode abrir. É leve? É leve. É uma coisa, assim, que é... Eu vou segurar pra ele. É uma coisa que é bem cara, né? É bem cara. Só que eu tinha já, só que eu quis dar pra ele. E tem mais uma coisa junto. Pode gravar. Tá pegando bem? Há uma coisa junto ali? É. Não sei se ele vai gostar. Talvez ele não tinha perguntado pra mim. Queria dar pra ele. Eu não vou usar. Olha aqui, ó. O fone. Não tem mais nada dentro? Não, olha aqui. Olha só. Ah não, mãe. Você tá louco, tá? Gostou? Agora da casinha, claro, né? Valeu, obrigado. Sim. De bom que tu gostou. Ah, eu gostei. A mãe deve estar pensando o que eu vou dar pra ela. Olha pra o Chima. Faz ela nem gostar, né? Ah, não sei se eu gostar, né? Só cuida que o teu pode quebrar. Tá? Que servo é isso? Cuida. Tu tava sabendo disso? Eu não sei de nada. Não, não sei se eu tô gravando. Tô gravando. Tá. O que que é? Uma capinha. Eu vi, ó. Awww. Imagina se ela não ia gostar. A cor. O que que é, mãe? É um celular. Lê ali, então. O que que é? Que que é que eu tô te dando? O que que é que eu tô te dando? Um iPhone. Qual iPhone é? 5. iPhone 5S. Ninguém sabia, né? Eu não. Vai, chegou. Eu não sabia dessa. Onde que chegou esse aí? Não sei. Não era mãe, o Buda. Mãe. É, eu falei pra gente que tinha um Buda pra chegar, mas na verdade era um iPhone, mano. É? Não era Buda. Gostou? Ai, que lindo. Com a capinha, olha. Mas esse aqui é bom, mãe? Esse aqui é bom? Hum. Olha só que lindo. Com a capinha. Gostou? Uhum. Amo essa cor, todo mundo sabe. Tem um adesivo aqui em cima. Sim. Eu não tirei, né? Pois tu. Te dá um abraço. Só cuida pra não quebrar, né? Só o Alex mesmo, né? Sim. Obrigada. Só tu mesmo, né? Sim. Era um Buda. O Buda chegou. Eu pensava que era um Buda. Deixa eu gravar agora. Ai, que lindo. Então, tipo, esse vídeo foi tipo uma trollagem, né? Sim. Porque eu falei pra mãe que tinha um Buda pra chegar, mas na verdade não era um Buda. Era um iPhone. Ele olhava, eu só quero ver aonde tu vai colocar. E sobrava por toda a casa. Só que daí eu sabia que tu precisava de um celular novo, né? Uhum. E esse celular não é tão barato assim. Claro, tem celular mais caro, mas é um celular bem melhor do que tu tem, né? Sim. Porque o teu tranca bastante. Olha que lindo. Então o celular vai ajudar bastante. Coloca ali. Tem que apertar. É de silicone, né? Sim. Mas é assim. Deixa eu ver como ficou. É o original esse aí. Ah, que lindo. É, o iPhone original. É? Ah, que lindo. Tipo, como o teu... Ó, o teu era um pouco menor, né? Sim. O teu era um LG, né? Bem antigo. Esse aqui é bem, um pouco bem maior. Eu não queria comprar um celular tão grande porque... Sim. Porque tu já tá acostumado com o celular pequeno. Ó, esse aqui é bom, né? É bom, mãe. Meu Deus do céu, o iPhone 5. 5S? É. 5S. Não é de brinquedo, esse aí é de brinquedo. Não, esse é de verdade. É melhor que o meu celular. Uhum. Gostou? Amém. Boa brinquedade, galera. Então eu vou finalizar o vídeo, tá? Só pedem pro pessoal dar um like no vídeo. Ah, é? Dá bastante like, pessoal, que o Alex merece. É bom, guri. Tá. Valeu, deixa o like aí.